A Guerra do Contestado, ocorrida há 109 anos, foi lembrada na sessão ordinária. O deputado Kennedy Nunes exibiu o vídeo de uma pesquisadora que está escrevendo um livro sobre o conflito. É muito interessante a história que a professora Rosa Maria Tesser vai contar agora aqui para todos os catarinenses e esta presidência abre esse espaço para que ela possa relatar, já que amanhã, sexta-feira, a gente relembra 109 anos do início da Guerra do Contestado. Essa guerra nos deixou marcas e quando chega mês de outubro, sempre se relembra esse episódio. Um episódio que agora, no mês de outubro, dia 22, 109 anos e há lugares que ainda sangram as lembranças do ira da perda do ser humano. Portanto... Em 22 de outubro de 1912, a guerra teve início. Para lembrar as marcas deixadas na história catarinense, o deputado Neudi Sareta fez uma indicação à Secretaria Catarinense de Cultura. Eu fiz, inclusive, uma proposição, uma indicação aqui ao plenário desta casa encaminhada à Fundação Catarinense de Cultura pedindo que sejam feitas atividades, a realização de atividades culturais alusivas ao aniversário da Guerra do Contestado porque nós não podemos deixar esta memória se perder. É uma história de 109 anos e esse conflito, como disse aqui o deputado Sareta, não é para nós comemorarmos, mas para registrar e, repito, poucas pessoas, poucos catarinenses têm conhecimento desse fato tão relevante para nós catarinenses e que, se não fosse essa população que estava ali, que era pequena, mas que eram os pequenos proprietários, que eram aqueles que trabalhavam para as propriedades também, se rebelassem e lutassem por esse espaço, talvez hoje Santa Catarina fosse menor, se não fossem esses bravos guerreiros catarinenses aí do Planalto Norte catarinense. É uma história muito bonita e que precisa ser guardada e informada para todas as pessoas, não só para os catarinenses, mas todos os brasileiros possam conhecer aquilo que foi a Revolução do Contestado. Ainda durante a sessão, os deputados Kennedy Nunes e Marlene Fengler iniciaram uma conversa para que o livro da Guerra do Contestado, escrito pela pesquisadora Rosa Maria Tesser, seja publicado com apoio da Assembleia Legislativa. Assim como foi feito o livro dos 200 anos da Anitta, a nossa heroína Anitta, e que este livro irá para todas as escolas do Estado de Santa Catarina, a gente poder fazer este livro e publicá-lo no ano que vem, quando teremos os 110 anos de lembrança do início da Guerra do Contestado.